E aí rapaziada, Titinho de volta para mais um vídeo, vídeo de hoje nós estamos aqui com o interruptor falhando, tá? A gente acende a lâmpada, ao soltar o dedo, ela falha, apertou, ela segura, soltou, ficou, então observe que ela está falhando, então a gente vai desmontar ele e mostrar porque está falhando. Então a primeira coisa que você vai fazer, desligar a energia, vou segurar aqui com uma lanterna para a gente poder visualizar, tá? Desligou a energia, se tiver uma luva, use luva, vamos soltar isso aqui. Tem gente que simplesmente compra um novo e substitui, tá? Aqui eu vou ensinar para vocês como recuperar ele. Caso você tenha ido longe, da madeireira, ou de repente a grana está curta. Se for para trocar, muito simples, só soltar aqui os parafusos e repetir a mesma fiação que está lá. Então do jeito que os fios estiverem aqui, ó, você vai ter que soltar eles e já colocar no outro que você comprou. É, no caso aqui, interruptor com a tomada. Então temos aqui, ó, os dois fios da tomada. Você vai soltar aqui e já ligar na outra para você não, não cometer nenhum erro, tá? Aqui eu vou soltar, está desligado. Eu já sei que tem aqui, hein? E no seu caso, não sabendo, já tira do um e já coloca no outro. Então tirou esse parafuso, coloca no novo. Tirou de baixo, coloca no novo. Entendeu? E é isso. Está aqui, ó, o interruptor que está falhando. A gente vai levar ele lá para fora para mostrar porque ele está falhando. Então olha só, pessoal. É, debaixo dessa tecla nós temos um ferrinho. E à medida que vai sendo usado, esse ferrinho vai acumulando sujeira. Então eu vou tentar desmontar aqui, ó, tem dois dentinhos aqui, de um lado, do outro. A gente vai tentar tirar. Essa peça é muito frágil, tá? Então a gente tenta, se der certo, a gente conserta. Se não, tem que substituir por um novo mesmo, tá? Então eu levantei o primeiro. Só soltei o segundo e desencaixei. Agora aqui também, essa pecinha é muito frágil, então, do outro lado. Tirei, ó. E o outro lado, tá vendo? Aqui dentro tem uma molinha. Aqui tem uma molinha, cuidado para não perder ela. E aqui no meio nós temos o ferrinho, ó. Quando você movimenta a tecla, Então ela vai fazer isso para um lado ou para o outro. Observe que ela está meio escura. Então, uma cúmula de sujeira. E essa sujeira, ó. Tanto aqui nessa pontinha, como aqui no meio, tá vendo? É que faz o interruptor falhar. Então a gente vai pegar um bombril seco, vai limpar tanto os pontos aqui, como essa chapinha. Nós temos esses pontinhos que estão muito escuro. E vamos montar de novo e ele vai parar de falhar. Eu vou aproveitar que está desmontado, então eu vou jogar um sabão na escovinha e já lavar toda a peça. Tanto a parte plástica, como a parte metálica, para tirar a parte da sujeira. Após limpar, você vem com a chave de fenda e vai tirar a prostazinha preta que tem lá. Aqui está pretinho, lá. Ali é onde ele faz o contato e está falhando. Então eu tenho que tirar toda aquela mancha preta lá para deixar brilhando. A chave de fenda pode usar o lixo também, tá? Aqui eu estou raspando com a pontinha da chave. Aqui no meio, eu também vou raspar. Vai tirar toda a crosta preta que tiver lá. Raspa com chave. E depois passa o bombrilzinho por cima, tá? Essa sujeira é que faz ele falhar. Vou enrolar um pouco de bombril aqui na ponta da chave para que sirva como uma espécie de lixo. Ah, titio, mas dá muito trabalho. Então, você pode comprar um novo e fazer apenas a substituição, tá? O intuito aqui é mostrar para as pessoas que querem aprender a resolver o problema sem ter gasto. É uma peça brilhando, ó. Os dois lados estão brilhando. E agora eu vou limpar o ferrinho do meio, que é esse aqui. Deixei ele brilhando para a gente poder fazer a montagem. Vou abrir o seco passando várias vezes. Observe, ó. O lado limpo e o lado sujo. Tá vendo? Um está brilhando e o outro ainda está escuro. Então, eu vou fazer a mesma coisa dos dois lados, tá? Depois da limpeza é só botar o ferrinho de volta aqui no centro. e vamos encaixar aqui para montar o interruptor de novo, tá? Agora a gente põe de volta aqui. Assim, ó. Encaixou de um lado. Encaixou do outro. Agora é só montar os fios de volta, tá? Vou pôr a luva novamente. E vamos fazer a montagem. Então, eu me perdi, né? Quero saber como é que é os fios aqui para poder montar a tomada de volta. Chave de teste. Trisca na ponta dos fios, ó. Aqui não deu nada. Aqui não deu nada. Observe, ó. Que triscando aqui, a chave acendeu. Então, esse aqui é a fase, tá? Encontrou a fase. Pega o voltímetro. Aqui, ó. A gente vai colocar na escala de tensão alternada. que é esse segundo veio aqui, ó. O desenho do tio. E vamos medir da fase para os outros dois fios. Tem que achar os 220. Então, triscou aqui. Triscou aqui, ó. Olha lá. No aparelho, tá dando 220. Então, de cara, eu já encontrei logo o neutro. Filma lá a tela do aparelho. 220. Então, esse é a fase. Esse é o neutro. Fase é o que acendeu. O neutro é o que, combinado com ele, deu 220. Então, eu já sei que fase, neutro e esse aqui é o retorno. Tá bom? Então, para montar aqui na tomada os dois parafusos da tomada vem fase de um lado e neutro de outro. Tá bom? Aqui a tomada. Fase de um lado e neutro de outro lado. Antigamente, a ordem de ligar os fios não tinha muita importância. Eu podia ligar tanto de um lado a fase ou o neutro do outro. Mas, para padronizar hoje em dia as tomadas, elas, quando estiverem nesta posição, o neutro você tem que colocar aqui do lado esquerdo para padronizar com o cabo dos aparelhos. Onde o projetista, ele projetou com que o pino do lado esquerdo esteja ligado no neutro. Tá? Marcou aqui que é o neutro girou ela então vai ficar neste parafuso o neutro. E no outro a fase. Tá bom? Vou desligar a energia e vou fazer esta ligação. então mesmo com a energia desligada você põe a luva. Tá? Considera energia ligada. Vamos dar uma roxa aqui na pontinha do fio para ele entrar mais fácil. Fase neutro. Neutro deste lado girou está aqui neste parafuso abriu pego o neutro coloquei para dentro e dá o aperto. Apertou está firme ficou um pouquinho para fora então vou tirar vou cortar um pouquinho dele que está muito aqui para que ele fique completamente lá para dentro tá? cortar uma pontinha diminuiu coloco ele lá novamente e faço o devido aperto para que não fique nada com o platform tá? está bem preso vamos colocar agora a fase fase está um pouquinho grande também vou diminuir ela já aqui não fique nada com o platform vamos fazer aqui a fase nessa instalação aqui não tem o aterramento tá? vou sugerir para o proprietário que ele faça aqui no futuro a gente volte e estalhe o aterramento em todas as tomadas agora que você já fez fase neutra a tomada já é para funcionar então se eu ligar a energia e testar já funciona tá? o que nós vamos fazer agora? é que da fase nós vamos puxar uma emenda de um fio inclusive é um pedacinho de fio que caiu aqui no chão olha só ele aqui vamos emendar ele para levar para lá para o primeiro parafuso esse fio está curto a gente vai substituir por outro para a gente fazer um negócio melhor aqui um pedação de fio maior corteiro corteiro do outro lado segurou com o alicate caso você não tenha um descascador segura com o alicate corte se molde e gira para o lado do outro lado aqui mesma coisa posicionou no alicate corte segurou com o alicate corte morto e gira para o lado para desencapar o fio bom agora eu vou fazer um cortezinho aqui para descascar a fase e puxa a energia para o primeiro parafuso segura segura a fase com o alicate corte abriu ele não cortou você só abre ele para fazer a emenda aberto vamos lá para o próximo a gente vai fazer a emenda com esse fio que nós acabamos de encapar vamos dar um aperto nessa emenda com o alicate de bico e vamos isolar porque nós puxamos a emenda da fase tá titio porque que você não não pegou direto lá do parafuso gente eu não pego direto parafuso como assim parafuso porque aqui no parafuso tem a segunda casinha eu poderia botar o fio aqui e puxar lá para onde eu quero eu não faço isso para que a energia da lâmpada não seja obrigada a passar pelo ferrinho aqui da tomada entendeu sendo a lâmpada não ia influenciar tanto porque a lâmpada puxa pouca energia mas se fosse duas tomadas por exemplo a energia da segunda tomada seria obrigada a passar pelo ferro da primeira então o ferrinho da primeira estaria sobrecarregado transmitindo energia para a primeira tomada e transmitindo energia para a segunda tomada se esse ferrinho foi fabricado para 10 amperes e essa primeira tomada estivesse puxando 10 amperes e a segunda também estivesse puxando 10 amperes estaria passando por esse ferrinho 20 amperes e aí faria ele aquecer e derreter esse plástico da tomada então para evitar esse tipo de coisa eu me acostumei ao invés de puxar do parafuso fazer a emenda e puxar da emenda porque aí sim o fio suporta a corrente necessária o ferrinho da tomada não então feita a emenda bota a fita faz a isolação se quiser dar mais uma camada de fita estica a fita enrola e agora pessoal dessa emenda que eu puxei da fase eu mando para um parafuso e o segundo fio eu mando para o outro parafuso vamos só diminuir eu vou girar ele para ficar mais forte vamos cortar ele para não ficar passando o outro a mesma coisa girou cortou o excesso eu tenho agora dois pontos e os dois parafusos aqui do interruptor primeiro parafuso segundo parafuso basta colocar um fio em cada parafuso para que nossa lampe funcione vou botar aqui o primeiro qual a ordem titio a ordem tanto faz e vamos botar aqui o segundo apertou antes de montar a caixinha liga a energia e faça o teste energia ligada desliga a lanterna pode desligar a lanterna interruptor agora funciona sem falhar tá bom apenas uma limpeza e montamos novamente agora é só pôr a caixinha no lugar pôr os parafusos o serviço finalizado vamos testar a tomada para testar a tomada você pode vir com o multímetro tem que dar 220 ou com aparelho qualquer vamos ligar aqui o aparelho com a tomada por final pessoal mesmo com luva mesmo finalizando o serviço na hora de montar a caixinha desliga a energia posiciona os fios com a mão para que quando você der o aperto com o parafuso está vendo o tamanho do parafuso quando você for apertar o parafuso aqui este parafuso não pegue no fio tá porque se o parafuso pegar na fase ele pode furar a fase e este parafuso ficar dando choque na pessoa montou aqui a montagem foi finalizada sempre que você finalizar uma montagem você pega a sua chave de teste trisque nos parafusos tá para ver se o parafuso pegou na fase e vai dar choque no seu cliente montou a tomada montou o interruptor sempre faço esse teste tudo bem se gostou do vídeo deixe o like se não é inscrito inscreva-se tamo junto e até o próximo vídeo e aí e aí